Se eu ficar assim, ó, eu não rio. Agora se eu ficar muito séria, eu começo a rir. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai assistir dois clipes da Vitória Secret que pediram, né? Que é o de 2018, que se eu não me engano é o último, né? Não sei exatamente. Me corri se tiver errado. Eu tenho quase certeza. Então a gente vai reagir primeiro na música da Halsey e depois do Shawn Mendes. Vamos lá. Gente, vocês passaram? Ela é de um pino. Ah, é o sonho de criança, ela desfilar na torcida. Ai, maravilhosa. A gente quer ir nunca, né? Botou um lençol e depois eu desfilar nessa aula. Senti na própria diva da Vitória Secret. Será que eu desfilei? Eu tenho quase certeza, gente. Me corrija, mas... Ah, tá. Agora eu lembro dessa música. Eu não conhecia essa cantadora, mas... Agora eu lembro dessa música. Eu acho que ela gravou com o BTS, que são o melhor do que ela. Eu acho. Não sei. Tô falando as coisas assim, mas eu não sei. Porque é muito ridículo. Eu tenho o que falar, né? São os difíceis mais do que eu acho. Eu nunca vou ter uma calcinha dessa com os olhos da pele. Só da parede. Acho que ela é torcida que faliu, não sei muito, mas eu não sei muito bem como é que aconteceu. Yeah. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Olha só que lindo. O negócio é muito ruim. Ai, né? Tem nunca, né? Ai, gente. Me joguei, mas eu queria ser uma... Uma... Angel. É, lá, Vitória. É, manda um beijo. Olha só passarela. Diva. Bom, Miss Universe podia fazer essas passarelas maneiras aí, né? É muito lindo, cara. Olha só as partes que eu gosto do top. O que é que você fica mandando isso? Ah, eu acho que ela desfila e faz o que quer. Oh, The Weeknd. Acho que ele namorou com essa menina aqui, né? Essa menina aí. Não sei o nome dela, né? Ah, tá? Yeah. Olha. Que lindo. Acho que é bonita, hein? Olha. Angel. Não é, Deus. Não é, Deus. Não é, Deus. Não sei quem nunca sou escorredor da tua casa pra poder desfilar, né? Porque, ah, eu não, a própria vitória, assim... Ah, eu não sei o nome dessa menina, eu esqueci, amor. Marcela. Não é, não é, eu não sei o nome dela. Não é, eu gosto de ter das peninhas no outro final, não sou baseira. Não sei o nome dela. Não é, Miranda não é, cantaram junto. É, porque eu acho que é o maior negócio que a gente canta. Agora a gente vai reagir para Shawn Mendes. Shawn Mendes. A Shawn Mendes. A Shawn Mendes. Isso que é a produção, né cara? Isso que é a produção, pô. Pô, Miss Brasil podia fazer sim. Como é essa música? Vamos esperar também. Nossa, eu espero. Estamos chegando desde o Brasil já. É, de Loura e Japão. Está mais bonita mesmo. Eu não conhecia esse nome, eu fui conhecer. É, eu acho que foi um nome aqui de Amóvel. Ai, desculpa, eu sou meio negra, não vou ficar ansiosa. Eu sou das antigas também. Eu tenho essa cara de bebê, mas eu sou dele. 27. Só conheci ele e ficava assim meio confundido com ele, né? Nossa, mano. Nem acreditei. Eu vou nem dormir com essa. Nem acreditei. Não é possível. Após a senhora. O que é que falta pra ser realmente? É de conta bancária? A conta bancária. A conta bancária. A conta bancária. Guarra da bancária. são muito criativos. Porque tem umas que tivésseis mais simples e outras ainda. Eu não sei dizer, eu assisto o Vitória desde 2006, mas nunca soube dizer isso. A outra vai acabando e vai embora. Não sei dizer. O outro é mais branco, né? Esse vai ter mais coloridos. É, é a da ralcinha mais clarinha, né? É, eu acho que eles botam no estilo do... Ai, como é que fala? Da onde ele quer? Tipo, aí faz um estilo mais floral e tal. Lá era mais clean, né? Mais roda. A gente foi nesse sentido, nessa pegada que eles fizeram mais floral. Ela preferiu outras, pelo menos. Isso também tá bonito, mas isso tem mais do outro. Eu não entendo. Tem umas roupas ali, não sei se as pessoas usavam, se usa isso mesmo. É só aquelas passarelas que eles falam que tem um tipo de passarela que vai comprar roupa mesmo. Não. E tem um outro tipo que é só artístico, né? Outro. Outro que vem com maração. É. Não é que isso pesava. Ficou meio curiosidade. Parece tão pesado assim. Não, mas não sei se pode ser. Tinha que ter uma arrumação aqui pra segurar. É engraçado, né? A engraçada é a que tá com esse negoção e a outra passando do lado dela pra nos esbarrar, né? Opa! Aí devia. Olha lá. A gente ficou uma grandona, né? Com um negócio alto. É engraçada. Eu acho que ele viu esse menino. Só que é? Não falei. Eu disse que ele viu. É. Gente, eu tenho fonte de R&B. R&B. Quem nunca não gostou de R&B. Quem nunca? Pelo amor de Deus. Me importa. Quem nunca quis o uniforme da escola, né? Da escola. Gravada. Pô, meu sonho, cara. Isso aí tem mais na casa de chuva. Ó a caracota! Olha! Eu acho que foi lá o ano que a Adriana se despediu com a Medra na Nima. Eu não tenho certeza, mas foi em 2018 também que ela se despediu. Eu lembro, eu assisti. E só ao vivo, eu acho. Acho que eu até chorei quando ela se despediu. Ficou muito bonito. Ficou muitos anos e muito curioso. Ela era muito querida, né? Ela era uma das mais antigas. Acho que ela ficou 18 anos. Gostante, então. Tava fechamento, maravilhoso. Gostei também. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, então foi isso, pessoal. A gente reagiu aí dos cantores que cantaram no Victoria's Secret 2018, né? Foi, como eu disse, o último. Eu acho. É. Vai deixar saudade de Victoria's Secret 2018. A gente deve ter que me diga isso. A gente gostava bastante, né? Mas acabou, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Mandem suas sugestões aí pra mais vídeos. Pra gente reagir mais vídeos que a gente vai reagir. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Bye.